VOLTAMOS DE UMA JOGATINA DO GAME CHAMADO SHADOW COMPLEX VAMOS VER DO QUE SE TRATA Tá aí viado Maravilha então, peraí VAMOS LÁ VAMOS VER DO QUE SE TRATA JOGAR AVENTURA PRINCIPAL CAMPANHA NOVO GAME PORQUE NORMAL VAMOS LÁ ADORO ISSO BORA GOSTÃO DE SI VAMOS VER 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 Já? Porra! Que louco! Que louco! Altos neutralizados! O vice-presidente está em segurança! Tente atesa! O que? Vá lá! Sentir sem forças! Esse deve ser um dispositivo especial que instalámos na sua armadura! Puxa! A pessoa para quem você escapou não pode atender no momento! Por favor, dê que seu recado pode assinar! Está a falar daquele vice-presidente! Dos Estados Unidos! Nem por isso! Já agora fica a saber que não é o único pion que hoje está em jogo! Há um tabuleiro de cedrias muito bem montado! Adeus, Coronel! Xero Complex! Gostei! Vamos ver do que se trata! Tirando Português e Portugal! Né? Bora lá! Vá lá, Jason! Despacha-te! Molengão! Jason? Jason, onde é que? Olá, Giraça! Como é que fizeste isso? Trem ninja! Pois, claro! Na outra noite no bar não disseste que tinhas pedalada para mim? Eu teria dito qualquer coisa, estavas a engatar-me! A tua sorte é teres esses olhos azuis, fofinha! Ok, segue-me após 20 segundos! Não te preocupes, vai ser divertido! Pois! Diz a rapariga que explorou esta caverna quando era miúda! Nunca, não se esqueça de dar uma ahgostura . Pois é, por isso! Falou! C Sverige! eee.... 10,12... 10,13... 1 e 20... ros de ensinais! 6,13... Xero Lu... ? Legal! Um minuto! Vamos lá! Nossa, travada! Não tem nada! Ui! Vou bater a cabeça! Tem alguma coisa aqui, será? Oh caramba! Se querias que eu carregasse o teu equipamento, podias-me ter pedido! Vá lá, Claire! Chega de brincadeiras! Hummm! Chega de brincadeiras! Hummm! Não existe que nada! Vamos ver! Para espaço! Hummm! Hummm! Vamos lá então! Hummm! Vamos subir aqui, vamos ver se eu consigo! Ah! Ah! O que? Alguém do apavimentar este local? Hummm! Ah! Mas que? Oh! Engatado! Engatado, coisa esquisita! Ah! Larga-me! Seus palhaços! Deixa teu amor e as levais para caçar os sacos! Ah! Larga-me! Eu não fiz nada! Comandos daqui! Eco-7! Estamos a caminho do setor B5. Preparar para o interrogatório. Também não, mas vamos lá ver o que vai virar Que legal Para que não sobe, vamos lá então O que será que se passa ali? Devia voltar aqui mais tarde B5? B5, percebido? Hummm, hummm Vamos lá então Provavelmente vou ter de correr para evitar aquela câncer Ah, brincadeira Se é que vai virar para lá, eu vou Tchau, 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 tchau Hummm Hummm V2 Não, não é isso que eu quero Hum, barulho é legal É travada violenta Tem manada por aqui não? Hum, dá para abrir então, vamos para cá Vamos lá Ahhhh Gostei Hum, que legal Vamos lá Hum, não dá para bater nada Vamos lá Vamos lá Hum, caramba Para agachar Ahhhh Hummm 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 Sabemos que és uma espia A que organização pertelces? Já te disse Chamo-me Claire Decker Sou uma estudante de antropologia Eu não... Oh não, Claire Reconhecemos. Daqui comando e controlo. Como é que está a nossa visita? Ela é muito teimosa. Então o Sr. Swick irá interroga-la. Trago-na para o heliporto. Sim, senhor. Não te queres a gastar? Treinaste a tua vida toda para isso? Tu treinaste-me, pai. É diferente. Eu não sou como tu. Eu não quero matar ninguém. Ser um soldado não tem a ver com matar. Tu sabes isso. Tem a ver com lutar por algo que te transcende. Mas eu não consigo lidar com isso, ok? Hum, transcende. Um dia vais encontrar algo pelo qual vale a pena lutar. E então mudarás o teu discurso. Tu tinhas que ter razão, não é pai? Papai sempre tem razão, né? Hum, barra minha. Oh não, torre de canhão. Ah, então vamos andar. Botão direito, não foi nada. Aqui não foi nada. R, recarrega. Ok, tem laser. Hum, gostei. Para cá vai para algum lugar? Hum, vamos ver o próximo objetivo. Hã? Não, vamos para cá. 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 Ah, tem gente. Vamos para cá. Vamos para cá. Vamos para cá. Hum, poderoso. A morte está do meu lado. Vamos lá então. vamos para cá. O que que tem lá em cima. Cara tô gostando disso aqui já. Gostei. Guardado. Será que é alguma coisa que eu posso falar? Hummm, o mapa, todos fizeram o mapa. Hummm, gostei. Vamos lá então. Mas antes disso, eu vou voltar para ver algumas coisinhas. Vamos, vamos vasculhar aqui no ambiente. Hummm. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Não tem nada aqui. Vamos para cá então. Vamos lá então moleque, é nóis. Ô caral, vamos lá então, é nóis moleque. Vamos vasculhar um bocadinho aqui. Vamos lá. Caramba! Vamos lá! Vamos pra lá! Essas travadas violentas, né? Vamos pra cá então! Acho que não estraga nada não, né? Acho que só não tem mais nada não. Vamos pra cá! Vamos pra cá! Inimigo localizado! Estou a ver aí! Aguenta, Claire! Caramba! 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 Vamos pra cá! Vamos pra cá! Mas eu vim pra cá! Vamos pra cá! O que vai virar! Pronto! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Vamos pra cá! Caramba! Vamos! Vamos! Agora sim! Vamos pra cá! 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 Não tem nada! Vamos pra cá! Vai! Vamos pra cá! 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 Vamos lá então. Vamos lá. 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 Ah, não é isso que eu quero. M, não, tab. Ah, legenda. Porta espuma, porta missa, porta granada. Vamos lá. Hum, não deu pra fazer nada. Não fez nada, não fez nada, não fez nada, hein? Vamos lá fora então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente, então. Vamos lá. Vamos lá. Vai, vai. Vai querer que eu vou morrer? Por caramba, caramba. Caramba, caramba. 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 Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá travada. Tá travada. Tá travada, louco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Aqui. Aqui então. Para baixo. Todo santo ajuda. E para cima. Será que todo santo ajuda também? Hum, pega. Acho que deve vir em algum lugar de lá. Vamos lá então. Aguardar. Então já que deu uma salvada. Espero que vocês tenham gostado desse game. Espero que vocês tenham curtido. Deem um joinha. Comente. Inscreva-se no meu canal. E até lá. Fui.